Nosso Pai Celestial, lá em Salmos capítulo 34, versículo 15, diz assim Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor Eu vou até grifar esse versículo aqui na minha Bíblia Isso é tão precioso, isso é uma promessa maravilhosa que você não pode deixar de atentar para ela Porque eu tenho certeza que nós precisamos meditar sobre isso A profundidade do nosso coração tem essa certeza de que tudo que nós clamamos, gritamos, pedindo socorro Ou de repente sussurramos lá no nosso íntimo, agradecendo ao Senhor por uma bênção recebida Você tem certeza que o Senhor está te ouvindo? É o que a Palavra de Deus está falando aqui Então não duvide disso, tenha essa certeza no seu coração Porque aquele que nos criou, o nosso Pai, ele conhece tudo a nosso respeito E mesmo que os nossos pensamentos estejam sendo formados e ainda não tenham saído da nossa boca Ele já sabe o que vamos falar Então não se preocupe, suas orações estão sendo ouvidas Continue orando, continue guerreando em fé Continue declarando a vitória sobre a sua vida E descanse nessa promessa de que o Senhor ouve as suas orações Deus te abençoe